Apresentar diferentes variedades de cereais de inverno como oportunidade é uma estratégia para ampliar a rentabilidade do produtor. Esse foi o destaque do dia de campo realizado no último dia 20 em Palmeira das Missões. Em torno de 800 pessoas participaram do evento que aconteceu em três períodos. A chuva não impediu que produtores rurais, técnicos e estudantes participassem do dia de campo de cereais de inverno realizado em Palmeira das Missões no último dia 20. 22 diferentes cultivares foram implantadas na área experimental da Escola Estadual Técnica Celeste Gobato. Apresentando aos participantes as diferentes variedades e características de cereais de inverno que são vistos como oportunidade e uma estratégia para ampliar a rentabilidade do produtor. Manejo das culturas, produção de silagem, pré-secado e forragens, tecnologia de aplicação e tendências globais de oferta e demanda de trigo também foram temas abordados durante a atividade. Estamos aqui em Palmeira das Missões concluindo o nosso dia de campo de cereais de inverno. Uma grande alegria, aproximadamente 800 pessoas passaram por aqui em três turnos de trabalho. E a gente só tem a agradecer a todos os agricultores da região que estiveram participando desta grande oportunidade de ver no campo efetivamente o desempenho das cultivares de trigo, as oportunidades dos cereais de inverno e as estratégias de manejo para ampliar a nossa rentabilidade. Temos um grande potencial no inverno e o trabalho da EMATER junto com todos os parceiros, inclusive Escola Técnica, Embrapa, Biotrigo, R-Sementos, UFSM, é demonstrar e oportunizar para os agricultores esta experiência. Agradecemos mais uma vez a todos que estiveram aqui presentes e se envolveram neste grande evento. Em nome da nossa Escola Estadual Técnica Celeste Gorbato, queremos agradecer todos os parceiros que estiveram aqui nesses dois dias de evento, dizer da importância para nós como escola, para oportunizar o nosso aluno participar desses momentos e também trazer a comunidade aqui para a escola, para ver o que está sendo trabalhado, o que está sendo desenvolvido, um trabalho de muitas pessoas com muitas mãos e oportunizar a comunidade nesses momentos de ver aquilo que está sendo trabalhado e desenvolvido. O dia de campo foi uma promoção da EMATER, Escola Estadual Técnica Celeste Gobato, Embrapa, Biotrigo, OR-Sementos e Universidade Federal de Santa Maria, Campus Palmeira das Missões. Legenda Adriana Zanotto